Como é que é que está a gente aqui pelo Spike? E estamos aqui... ...para jogar a Gario E bora lá! Este jogo viralizou na internet e eu decidi fazer também O meu nome vai ser... Zé com Bolas Zé com... Bolas Let's play Basicamente o que o objetivo deste jogo é comer bolas Começa-se pelos pequeninos e depois pelos players ...bolas E vamos lá Vamos aqui pro seu lado Vamos aqui Ok Ok Agora vamos aqui Eu vou fazer um vídeo Um vídeo de novo Estou aqui Toca Não tem Então não vai ser o que vai fazer. Não vou fazer você. Não. Dibrei. Tanta gente. O que faz? Sai daqui. Sai daqui. O que faz? Sai daqui o que faz? Sai daqui. Sai daqui. Não. Não. Olhem o que estás. Tá bom. Estar comendo tudo! Toma as piques! Veja o Calimão! Veja o Calimão! Tenta mar Curtis! Veja o Caliça! Veja a Bélgica! Oh! É um piscisco! Como é que eu tomando um esforço acima da Flora Setria? É porque de uma certa altura eu já não o cresço mais. Se eu comer essas coisas comia o Hot Girl. Bélgica! Ah, o gajo divide-se a dois. How will I help you? Agora deixa eu ver, cara. Vou fazer confusão. Zé com bolas. Zé com bolas. Zé com bolas. Zé com bolas. Olhas todas. Está ali o meu score em baixo, à esquerda. Isso é o tamanho da minha massa. Se a massa dos outros for superior não consigo comer. Olha cá, a Zerda. A Zerda vai dar mel. Ah não. Zé da... Eta! É a Ayoss e aí e e e aí Não sei. Ohhhhh. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Vou ficar isso. Volta. Eita. Vem embora. Vem. 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 Isto é tudo mal. Tudo mal. Depois eu não cresço. Não. Vou ficar cheio. Vibra. Vem. Devia ter feito isso. Fazer o chique. Cheio. 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 Vem. E aí... Olha que polígula... São três bolas... Quatro bolas... O gol do... Toma... Toma... Eu não posso ir buscar... Toma... Conta, conta, conta... É! Não... É moleque! É moleque! É moleque! Eu acho que é muito maior! Quatro! Quatro! De caça é... Ele pode matar os seus filhos... Eu posso ter mais de moito mas... Então é só... Acho que eu estou enioh... Não, não... Não, não... Não, não... Isso não é mesmo que eu te atriem... Vem por aí. Vem por aí. Vem por aí. Bem, eu quero ficar ali primeiro. Primeiro. Ao menos em décimo lugar. Vou tirar o dois lugar a quatro pés. Que eu já vejo que tá vindo. Quero começar a dividir-me. Vai ter este tamanho. Por aí até segundo lugar. Se lhe tem um pouco a primeira. Ao rei que ia ao cado, queres me comer. Não consegue. Bem. Garantido. Bala 8. Bala 8. Bala 8. Bala 8. Um grande. Um grande. Ok, vou. Vamos lá. Está cá ou não? Vamos lá. Ah, já. Vamos pegar. Vamos pegar esta parte. Vazei. 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 Não sei como balas não estão. Vamos ver. Não estão assim. Vá lá. Vá lá. Vá lá. E vou pegar ela. Vamos pegar uma cabeça aqui ewanha. Aqui está aí. E eu estou tocando para donar esse lugar. O que é que eu faço? Tô cá, troféis, não gosto de falar, troféis. Eita aí... É poucas peças. É poucas peças. Eita! Vem, vem, vem... Vem! Vem! Vem, vem! Dote! Eita ali, o que é? Não... Eu prefiro desistir da vida. Vai comigo, que é bom. Então, ofereça! Comigo, comigo! Eita! Vou argumentá-los! É uma aliança do perito! Eu prefiro desistir da vida! Comigo! Oh, 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 oh! Tô chegando agora, amigo! Tá ali o Zé com bola no 8º lugar! Não, B! Sabe a que ideia? Tô no 1º lugar! Tô chegando agora, amigo! Vou comer aquela parte do B! Tá ali. Andarei îi! Isso! Eita! Vou-te comigo! Toma! Agora comeste a parte do B? Zé com balas em quarto lugar! Vai sair para frente! Para lá Zé! Mas queres pensar que se livra de mim? Comi! Ah não! Estou ficando com o melhor outro! O bala está atrás de mim e ele não consegue comer! Zé com balas! Eu estou do mesmo ator que o bala! Não! O B é meu! O B é meu! Ah! Ele vai comi-lo! Tem um bazar! Há-se muito também! Origin! Olha lá! Olha lá! Veste aqui! E aquele cordão está chegando! Tem um bazar! Aqui! O que é 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 Bora Zé! Exatamente. Está com bolas em 5º de lugar. Há coisas a ver onde é que eu não vou buscar. Todo dia de partilhar bolas. Até escolher pessoas que partilhem bolas. Estou partilhando. Vou te comer. Quer dizer como é ou não? Não. O Zé se para você. O Zé foi comigo. Não. Não Zé. Não é isso que eu fiz. Zé. Bote. Vai cá Bote. 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 Bote vai comer. Bote vai comer. Bote vai comer. Bote vai comer. A książ... Bote vai comer. A książ... Bote vai comer. Bote vai comer. Beleza. Liberta. Bote vai comer. Bote vai turbar... Eita. C epoxy. A scarpe. Vouplicar o sc징. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, se gostaram clique no like e adicionem os favoritos. Fui.